O ministro entrou no Fórum de Davos com o pé esquerdo. Ele não precisava tisnar o discurso dele com essa pregação ambiental. O Paulo Guedes foi enviado à Suíça como representante da ala modernizante da administração do Jair Bolsonaro. Mas o ministro da Economia iniciou a sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, ecoando justamente a pregação da ala troglodita do governo. Essa frase foi muito infeliz, essa frase de que a pior inimiga do meio ambiente é a pobreza. Nessa versão, as pessoas destruiriam a natureza porque têm fome. Com essas palavras, o Paulo Guedes acabou se tornando porta-voz internacional de uma desculpa esfarrapada do seu colega do meio ambiente, o Ricardo Salles. Sempre que quer desviar o foco de queimadas e desmatamento na Amazônia, o ministro do meio ambiente diz que o governo quer harmonizar economia e ambiente. O argumento dele é de que há na Amazônia 20 milhões de pobres que foram deixados de lado numa região que é riquíssima em recursos naturais. Isso é uma pregação que tem uma lógica perversa porque você joga nas costas dos pobres a devastação da floresta e atribuir essa devastação aos pobres é uma aberração a serviço da desinformação. Na Amazônia, é muito antiga a ação da rede criminosa que junta ali desmatadores e grileiros e o crime aumentou em 2019 porque o Ricardo Salles e o próprio Jair Bolsonaro sinalizaram que a fiscalização seria afrouxada, como de fato foi. Então, o Paulo Guedes, sendo maestro de cordas de Brasília, compôs uma partitura tão harmoniosa que inclui reforma da Previdência, déficit fiscal declinante, inflação sob controle, juros miúdos. Quer dizer, por que razão ele precisa tocar esse tambor ambiental da gestão do Bolsonaro? Por sorte, o Fórum de Davos está só começando, vai até sexta-feira. O ministro já expôs alguns argumentos econômicos e ele tem aí mais alguns dias para fazer soar lá o violino, esquecer o tambor. Eu queria lembrar o seguinte, a gente não pode se desconectar da realidade. No instante em que avaliza as desculpas ambientais do governo, o Paulo Guedes acaba piorando a sua estampa sem melhorar a imagem do Brasil. Todo mundo viu o que aconteceu no Brasil, nessa área ambiental, no primeiro ano do governo Bolsonaro. E o mundo que está representado em Davos é um mundo interconectado, que recebe, inclusive, os dados de satélite que os grandes centros de pesquisa do mundo recebem em tempo real, verificando o que aconteceu na Amazônia. São pessoas que acompanham o noticiário. E o Jair Bolsonaro esteve presente no noticiário, inclusive no noticiário estrangeiro, de cabeça para baixo nessa área ambiental. Então, acho que o ministro, ao se apresentar num foro como esse, não é bom para ele que ele se associe a esse discurso enviesado do governo. Então, aconteceu a queimada na Amazônia, ninguém pode negar isso, os dados científicos demonstraram. Isso ocorreu porque o governo afrouxou mesmo, o governo destroçou a fiscalização ambiental sem colocar nada no lugar. Isso tudo são dados da realidade, contra os quais não há discurso que possa se contrapor. E o ministro, tendo tanta coisa interessante para apresentar em Davos, vai se associar a esse discurso, ainda que de forma lateral, acho que não ajuda na pregação que ele precisa vender lá em Davos. Ele tem muito mais coisa. É como eu disse, precisa tocar violino e não ficar batendo tambor. Acho que não ajuda o Paulo Guedes e não melhora a imagem do Brasil.